Música Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais uma gameplay de hardcore games. Dessa vez galera, eu vou estar aqui jogando de kit ninja, beleza? E eu estou aqui no Fade, que é o meu servidor de HG. O IP vai estar aí na descrição. E galera, dá uma passadinha aqui, vem jogar. O servidor está muito bom. E cara, só a partida insana, velho. Então vamos que vamos. Eu venho aqui de kit ninja para ninguém correr, né? E se tiver um time, eu consigo focar um mais facilmente. Então bora lá. Pegar aqui bastante cogumelo, né? Tem 54 players, vou ter que agilizar muito aqui nessa partida, né? Então bora. Nossa, pior que eu estou pegando uma parte do pântano que não tem ninguém, velho. Só eu estou pegando. GG. O craft está bem rápido aqui, logo de início, né? Caramba, mano. Já vou começar aqui a pegar minhas madeiras até. Peguei bastante recraft aqui. Falta de sopa é o que eu não vou ter, né? Nessa partida. Pega aqui minhas madeirinhas. Tem um Steve pegando madeira do meu lado. Tentar craftar mais rápido aqui que ele para eu já atrapalhar, né? Quando ele estiver craftando. Eu já começo aqui a fazer meus itens. Não, quer saber, eu vou começar a craftar aqui agora. Fazer assim mesmo. Boa. Partiu descer. 25 segundos. Aqui, duas pedrinhas. Boa. Duas. Peguei quatro, velho. Caramba, brisa. Sim. Esse aqui eu dropo. Beleza. Craftei aqui meus itens. Ah, já tem um cara aqui, velho. Tá. Dane, você vai pular também? Só que eu vou ficar aqui. Tá. Agora eu pego aqui o desse. Nossa, tem mais cara, velho. Vamos. Só tancar. O ruim é que esse de baixo não tá levando dano. Mas vamos. Morre, cara. Dane, você vai descendo esse daqui de baixo. Matei. Boa. Nossa, é a Achilles desse cara, velho. O cara não morre, tio. Matei, nossa. GG, consegui levar os três aqui, que estavam no buraco. Dropar aqui esses lixos. Nossa, preciso de bloco. Aí, boa. Partiu aqui subir. Tira aqui a score. Agora não preciso mais de mod, né? Pra ficar tirando minha scoreboard. Ai, dropei minha espada, velho. Tá, vamos vir aqui pro próximo já. É o copinho. E eu não peguei as três aqui. Eu só peguei duas, mas não tem problema. É, sabia, mano, que eu vi nick aqui, velho. Vai. Tenta roubar aqui do cara. Focar esse daqui. Que ele tá no fogo aí, mais fácil pra matar. Matei. Usar aqui minha ninja rapidinho. Nossa, também sopa com dois cora, velho. Que isso? Dropar isso. Matei também, boa. Esse aqui eu dropo. Tá, eu preciso de bloco de novo aqui. E já tem dois caras aqui em cima, velho. Calma. Nossa, o cara desceu com tudo. Ah. O cara vazou, velho. Ah, eu sou ninja, mano. O cara tá brisando, tio. Vamos. Não posso cair na ravina. Aí, eu uso ninja. Veio mais um, ele vai me focar. Vai, 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 vai. Vai. Mano, ninja é muito bom, velho. Pra matar time. Na moral. Não adianta usar o kit. Matei. Boa. Ah, dropei minha espada. Que isso? Vou focar esse. Mais a craft. Vamos. Vai correr não, rapaz. Nossa, focar ele demais agora. Morreu. Morreu. Nice. Agora eu pego esse. Esse cara tá um pouquinho lagado. Um salve aí pro Strafe. Ele quer fazer... Nossa, velho. Tô começando a travar já, velho. Meu Deus. Parece que tá morrendo muito hard. Vejei. Matei ele aqui. Um salve aí pro Strafe. Só que... Ele queria fazer time, mas... Eu tô solo essa partida, mano. Desculpa. Vamos vir aqui pro próximo. Nossa, os caras tão muito pertinho, velho. Tá muito bom pra rushar. Mesmo tipo... Ninja não sendo um kit pra você chegar rápido nos players. Os caras tão tudo em minha volta, mano. E olha o tanto de recraft que eu tenho. Nossa, pode vir o Steam, velho. Vou ver o que tá. Olhando o que, rapaz. Aí, já achei mais dois. Não sei se eles são um time. Acho que não. Vamos. Usar meu ninja. Focar esse cara. Bora. Morreu. Nossa, o cara lá tá pegando o Iron, velho. Que isso? Espada de Dima. Nossa. Três Coro Hit. Ferrou. Calma. Chegou um time. Pera. Preciso focar o time, velho. Se o time pegar a espada de Dima, eu tô morto. E por que ele tá me batendo ainda? Vamos. Nossa, vou até concentrar aqui. Matei um. Boa. Agora sim, eu falo o cara da espada de Dima. Morreu. Morreu. Morre. Nossa, o cara não morre, velho. Matei. Peguei a espada de Dima. Tá morto. Três Coro Hit agora, rapaz. Já era. Vem. Nossa, esse ninja já tinha acabado o cooldown. Matei. Boa. Caramba. Fazer assim, assim. Nossa, GG. Sai aqui de uma treta muito louca, velho. Caramba. Tá, bora vir aqui pro próximo. Perk sei fofo. Partiu lá nele. Agora que eu tô com a espada de Dima, velho. GG, mano. Cara, nem vou ver quantas kills eu tô, velho. Mas acho que se eu for chutar aqui, acho que eu tô com umas 8, 9. Por aí. Se eu matar o resto do server ainda, mano. Isso é louco. Acho que eu pego umas 15, 14 kills. Se eu pegar a maioria das kills, né. Ah, já achei um carinha ali. Sei que tinha bugado aqui minha búfala. Aí. Vixi. Ai, droga. Acho que eu mostrei minha espada de Dima. Olha aqui, olha aqui pra trás, velho. Sumiu. Nossa, o cara sumiu do nada. Que isso? Tá, vamos lá. Lucas Vieira. Ali, achei. Boa. Mano, tô com a espada de Dima, velho. Muito OP. Só vem. Nossa, ele é Snail. Bora. Vamos. Vai correr não, rapaz. Matei, boa. Isso aqui eu dropo. Dropo também. Bora, bora continuar. Mano, quero muito pegar mais de, no mínimo, 15 kills aqui nessa partida. Sério. Só sendo a primeira gameplay do servidor. Então vamos. Beleza, o Fist já lançou. Vamos lá. Já achei mais um carinha aqui. Deixa eu ver se tem mais outro em volta. Não tem. Bora, bora, bora. Salve, hein, meu mano. Nossa, o cara já começou me combando, velho. Tá. Matei. Olha o tanto de aircraft que esse cara tinha. Meu... Vou até dropar isso daqui. Aí, achei mais um. Tá com o peitoral de Iron. Vai ser mais interessante. Vamos. Bora. Vou usar aqui, meu ninja. Ué. O cara sumiu do nada. Ainda bem que eu sou ninja. Vamos. Mais um hit. Boa. Matei. Nice. Acabou as sopas dele. GG. 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 Nossa, rapaz. Agora eu tô AP, mano. Meio. Só tem um E mais dois. E o Fist? Três minutos pro Fist. Qual que é a minha score de... Nossa, eu tô muito longe. Tenho que ir pro Fist. Vamos lá. Não posso perder tempo. Eu não sou kit de andar rápido. Vamos. Tô jogando Fist. Tô boa. Se eles for time, melhor ainda. Tá ligado? Aí, galera. Cheguei aqui no Fist. Já tem um carinha. É, eles são time, pelo visto. Bora lá, então. Vou até com espada de Iron, só pra ficar mais desafiante, né? Vamos. Ué. O cara já morreu, véi. Não consegue, né? Beleza, galera. Mano, até peguei aqui a espada de pedra, porque aquele cara lá... Mano, o cara não aguentou nada com a espada de Dima. Vamos. Vamos usar aqui meu ninja. Ops. Não acabou o cooldown. Nossa, tem que ficar de olho no Fist, véi. Não posso esquecer do Fist. Vamos usar o ninja. Boa. Ai, pensei que o ninja tinha acabado o cooldown. Agora acabou. Ganhei, GG. Nossa, véi. GG, mano. Deixa eu até ativar aqui a Scory. Ai, não falou. Pera. Barra, help. 16 kills, mano. GG, véi. Então é isso, galera. Primeira gameplay aí no meu servidor. Cara, peguei 16 kills. Só de primeira, véi. Celo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de estar passando aqui no meu servidor, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí pra estar me ajudando também, beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho